Atacar! 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 Eu disse atacar! Vem atrás de mim, anda! Atrás de mim não, vai pra frente! Atacar! 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 Eu não parei não, vamos pra frente! Atacar! Xena ataca! Bora uma truta! Vou voo, agora os dois arengues! Oh, essa peixada pegou em cheio! Um polvo aparece do nada! Até que eu sou um bom narrador, hein? Xena enfrenta o guerreiro com uma lula Aquilo é um polvo! Eu acho que reconheço uma lula quando vejo uma! O que foi? Descarte! Ma! Uau! Uau! O que? Ah!